E aí eu falo mais no time, falo na família, virar na família de verdade, sabe, os caras que tipo chora, vibra com você, tá, você vê entrevista dos caras, vê os caras chorar, tipo, tá ligado, os caras acreditam naquilo, é um cara que tipo te cobra, briga também no momento que tem que brigar, então tipo, quando eu saí da minha antiga equipe, eu só fiquei com macaco, só com a macacoditinha, tá, dele aí tipo, não me cobrou de nada, ele falou, mano, pensa, só respira, mano. Tá ligado? Toma o caminho que você quer tomar e me fala o que você quer fazer, falei, não, firmeza, e aí tipo, eu demorei demais, porque tipo, eu não sabia o que fazia, mano, e aí ele falou, mano, falou, mano, você não já foi no chutebol, você vai lá, tá, minha antiga, minha ex-mulher falou a mesma coisa, falou, mano, porque você quer pros Estados Unidos, você não gosta, porque você não mora de chutebol, que tal, e aí eu vim pro Lima, quando eu cheguei aqui no Lima, cara, o cara não me cobrou nada, o cara não me falou de dinheiro, o cara não me chegou e falou de porcentagem, o cara não me falou nada, esse meio que falou, mano, só treina aí, vê o que você acha. Vê o que você gosta, se é isso mesmo que você quer. O cara confia no trampo também, tá ligado? Cara, que foda, mano. Falei, caralho, irmão, todas as outras equipes que eu falei, todo mundo falou de porcentagem, de dinheiro. Foi a primeira ideia, né? Primeira ideia, aqui não, falei, pô. E aí os caras me abraçaram, irmão, eu não era campeão do UFC, tipo, eu era só mais um lá dentro, tá ligado? Mas o que você sentiu de diferente lá? Tipo, o treinamento é diferente, você se sente que é mais intenso, eu queria saber, tenho curiosidade. O espírito, irmão. Todo mundo quer a mesma... Eu falo muito assim, irmão, você quer voar, você tem que andar com a águia, irmão. Pra que você vai andar com o pardal? O pardal vai andar aqui, a águia vai andar lá em cima, você tem que andar com os monstros. Você vai andar, você tem que andar com o leão, irmão. Entendeu? O leão tem que andar com o leão, só que imagina, um monte de leão que quer a mesma coisa. Esse cara vai se matar, certo? Lá não. Todo mundo quer a mesma coisa, subir, só que ninguém pisa em ninguém, tá ligado? O bagulho é diferente, irmão, lá. E aí, mano, eu falei, mano, é aqui que eu tenho que estar. Então você acha que foi primordial você estar nessa equipe pro seu nível subir? Sim, perfeitamente.